Olá, eu já estou aqui na Rua Princesa Maria Amélia, Nova Petrópolis, em São Bernardo do Campo, para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, ali ao fundo a porta de entrada, aqui a varanda gourmet, a vista é bem livre. Logo aqui na entrada do apartamento tem um lavabo. Agora vamos conhecer a suíte, começando aqui pelo quarto. Deixar o banheiro, já com gabinete, blocos de vidro, chuveiro de aquecimento a gás. Aqui de frente ao segundo quarto, também é uma suíte. O apartamento foi entregue recentemente, ele está passando aqui pelos últimos ajustes. Esta é a vista. Agora vamos voltar para a sala. Aqui é uma boa abertura para a cozinha. E a área de serviço, já aqui com a PC. Espero que tenham gostado. Se quiserem visitar o Agenda Muita Online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada.